Com uma proposta em mãos, o atacante Bruno Rodrigues não permanecerá no Cruzeiro. O jogador de 26 anos, artilheiro da Raposa na temporada 2023, seguirá novos caminhos para o próximo ano. O staff do jogador recebeu uma proposta milionária e já informou a diretoria do clube sobre a decisão do atleta para 2024. A notícia foi divulgada inicialmente pelo jornalista André Hernan. A oferta para Bruno Rodrigues é de 4,8 milhões de euros, cerca de 25,7 milhões de reais, incluindo luvas e um salário substancialmente superior ao recebido atualmente no Cruzeiro. O Cruzeiro detém 33% dos direitos econômicos do atacante, que está emprestado pelo Tombense até o final deste ano. Apesar de uma proposta feita durante a temporada, não houve acordo em três partes. Caso a negociação ocorra por esses valores, o Cruzeiro receberá aproximadamente 2 milhões de euros, cerca de 10,7 milhões de reais. Até o momento, Bruno não fechou acordo com nenhum clube, mas fontes próximas ao jogador indicam que pelo menos três times brasileiros demonstraram interesse em tê-lo em seus elencos. Bruno Rodrigues se destacou como um dos principais jogadores do Cruzeiro ao longo da temporada irregular de 2023, sendo o artilheiro da equipe com 13 gols e contribuindo com sete assistências.